Fiz onde você? Fiz onde o pé Nossa, você é doido Peraí, peraí Nossa, você é doido, moço Quebrou? Não sei Nossa, aí Não, isso que é sujo Nossa, o bobeira quebrou, tá Tá doendo demais E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Star, gente Sou o menino mais bonitinho do YouTube, galera Hoje tô aqui, hoje, pra mais um vídeo pra vocês E hoje, eu tô conhecendo o grande cavalo do Pepe Que chama Embaixador Não é não, Pepe? Arrebenta, botão O que você tá chupando? Chupando a mexerica doce do Starler, resume Ah, chupando meu trem? A mexerica Ah Não, pirou, começou não, né? E galera, é o seguinte Nesse vídeo hoje, eu vou tá fazendo o embaixador a deitar Porque o Pepe diz falar que ele deita Eu quero até ver ele deitando Porque quem vai fazer ele deitar é hoje E você sair de atrás de mim E galera, hoje eu vou fazer o embaixador a deitar E você, Zé Neto? Oh, viado Quem foi? Nada não Zé Neto vai ficar olhando Você vai ficar olhando? Eu vou ficar olhando Não, não, vagabundo Boa, hein? Eu sou o câmera também Eu vou fazer ele deitar Quando você tá deitando a câmera Ah Quando eu vou levantar de cima dele Você vai abraçar e do chão vai beijar a boca dele Não, eu acho que você vai deitar não Eu que tenho que se virar Não, eu vou fazer te mostrar a moeda Ah, então vamos Então vamos lá Aí depois você vai Então vamos Galera, se você quiser ver eu fazendo o embaixador a deitar Se ele não deitar Eu vou ensinar ele a deitar de um jeito que ele nunca mais levanta Eu sei fazer um jeito dele Mentira Quebrou a câmera? Tá doido? Não, tô com a mochão, Zé Neto Ah, só Vou beijar na boca do embaixador Galera, bora pro vídeo Vocês acompanham o vídeo Porque Tô com medo, hein? Tô com medo desse embaixador pegar eu e matar eu Então bora pro vídeo Fala moçada Já tô aqui com o Pepe Pepe é o seguinte Eu quero ver você fazendo ele deitar E depois é eu Tá, mas eu vou te ensinar não só a deitar Você vai beijar ele na boca Então eu quero beijar na boca Uhum Quer não Vai, faz É difícil ou não? Não é não Só dá uma mexida nele, ó Então tá Fazer ele deitar uma vez Depois eu faço ele deitar Olha Bonito, hein? E eu quero que ele deita aqui, ó Na sombra Na sombra Ah Vamos ver se ele deita mesmo Deita 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 Puta merda Deita mesmo Deita Agora faz o treinamento que você faz com ele Ó Você vai montar no meu cavalo Mas eu vou montar no boizinho seu lá Jumbi? É Então tá, eu quero vir É meta Quando bater o... 150 mil no meu canal Eu vou montar no jumbi Você vai machucar não, viu? Põe like Por que é que no dia que eu montei Né, deitar 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 150 mil Vai se cair Não pode machucar não, viu? Agora vai se não Se não você beijar a boca dele Então vai, quero Você tá doido Tá nervoso? Ele tá Tá nervoso Se o dono não tá conseguindo Imagina eu Ah, rapaz Pera aí que eu vou beijar sua boca Relaxa aí Machado, calma Olha, rapaz do céu Olha Tá, pô O que é que foi com ele? Você não tá querendo deitar mais, né? É Mas tá deitado Você tá deitado Por que ele não tá querendo fingir De mordo? É por causa do cês Ele é ciumento Nossa senhora Não, olha aqui Se você não tá dando conta Imagina eu, Pepe Oi, na sombra Que não é mais confortável pra ele? Não, você tá pra sujar tudo Na terra ali Aham Melhor, moço Vem cá Eu falo que ele vai Nossa, tadinho Não, se o Pepe Tenta aí Não, você quer que eu Já deitou, velho Então deixa eu só tentar Fazer ele deitar Melhor, né? Não, quer beijar a boca O dia pra vocês verem Mas eu tô com medo Não, vai dar certo Então beijar a boca Vai embaixador Vai embaixador Cansei, tá? Cansou? Vai Olha, gente Fica olhando Vai embaixador Embaixador Olha Não tá querendo não, gente Falei que na terra Não gosta mais Tá querendo não Tá querendo não É Eu acho Missão Não tá completa Eu não vou sair daqui Embaixador Galera Eu quero ver o embaixador Fingir de morto O que você acha? Vai ou não? Eu quero ver Beijar na boca do embaixador Então cai aí pra nós Onde Ah não Para de escramar Ele comprou outro Ah não Ah não Ah não Você Nossa Gente do céu O que você me fala? Além do cavalo não deitar O que você me fala? Uma porra dessa O que você me fala? Eu falo que ele é doido demais Não Espera aí Você não precisa pegar ele lá Não que eu vou pegar ele agora Agora eu e eu que vou fazer deitar E fingir de morto E morreu e morreu Sem paulada na testa Gente eu tenho um jeito De ensinar cavalo a deitar Vou ensinar pra vocês Mas vocês não fazem não Vocês pegam um pau E bem na cabeça do cavalo O cavalo finge de morto Nunca mais Não peru Você vai vincar Você vai vincar Agora você vai falar com o povo Que você tá muito enjoado Ó gente Tu quer meu peru Não é não Zé Neto? É O que você acha do meu peru? Vapo Então galera Vamos ver o embaixador chegar Que já tá voltando Ó Ele é doido Ele volta correndo Ele vai correndo E volta correndo Espera ele chegar aqui Que eu tô voltando Olha quem tá chegando Moçada Chegou com tudo De jeito O que você acha do Pepe? Sem vergonha Vamos Pepe Nós tá aqui sentado De camarote pra ver Meu peru tá aqui Querendo ver também Ó Olha o peru Deixa eu olhar A bunda do peru eco É Eu não penso em mirar Vou me soltar Aquela bostinha Ó Você acha que agora vai Zé Neto? Acho que agora vai Será? Vamos esperar né Ó Vou levantar aqui Porque eu quero ver de pertinho Ele tá que nem Tá que nem camaro Acelerou demais É derrata Agora vai Pepe? Agora vai Vamos ver se vai mesmo Agora foi Agora é pra silêncio Silêncio? Ele cansou hein Pepe Agora foi Vai levantar aquele sino hein Então vai Deixa eu ver Quase Quase Caiu Nossa senhora Agora é eu Agora é eu moçada Agora eu vou fazer ele deitar Vai me explica como que é certinho Vem cá Vai me explica aí Que agora é eu E você vai ver que o trinquinho é diferente Se eu não cair Eu vou fazer ele deitar diferente Primeira coisa Entendi Não já entendi Antes Antes Ah tá Me ensina Me ensina Só pra você conectar Eu cheguei Então vai Vai pegar aqui ó Fazer assim Só pra ele sair na guia aqui Tá vendo E depois volta Depois você vem aqui Puxa ele E volta Ou 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 Só isso Então você aprende comigo Agora Então vamos ver A partir de agora Ele O estádio Tá bom né Teve bom Ai ai Não me mordei não Pega bem curtinho do lado de lá Pra ele não poder Virar Isso Aí outra moça Tem que pegar na pata dele Puxa ele Puxa ele Puxa ele Puxa ele pro seu lado Vai morder não Vai morder não Pega bem curtinho do lado de lá Isso Bem curtinho Eu fui fazer o contrário Pegar com a mão esquerda lá E a direita Eu puxo aqui Ah não dou conta não Não dá não Puxa ele pro seu lado Deita 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 Puxa ele pro seu lado Deita Puxa ele pro seu lado Aí ó Puxa Deita Deita Pega mais curtinho aqui ó Vem aqui ó Deita Pega nesse laço aqui ó Aí Deita 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 Vai vai Isso agora vai Deita Fala com ele Fala Deita É que tá acostumado É que tá acostumado com você ainda também É que é acostumado é fácil É Com o dono é mais fácil Agora pega curtinho do jeito que eu te falei Deixa ele vacilar com você não O que? Deixa eu chamar o dentro desse nó aqui assim ó Ah não? Você é doido? Pode Não, não garra não Vai Pega uma pata agora e deita em cima dele Junto com ele Deita aí o seu negócio é dele Vai puxa ele Puxa pro seu lado Bota aqui Bota aqui Virou Frosta o pé não Frosta o pé não Pega aí Ele vai deitar aqui Vai Aí ó Deita Anda Deita Deita Isso vai Deita 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 Desiste Desiste Não, você vai conseguir Pera aí Não, vai Galera É mais Mais difícil Aqui, moça, é doido Carvalho tem uma força Deixa eu fazer ele mais uma vez Que aí ele é o que você faz Não, eu vou fazer agora Vai conseguir? Vou Roda ele mais umas duas vezes Trabalhar, vamos Trabalhar Aí ó Agora eu e ele Tentou te morder Rapaz, você já abre o botão Vai de graça Dá nela no tapinha no beijo Vai, cavalo Vai Pega curtinho aqui Deita Deita Anda Deita 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 Isso vai Pega, pega Embaixador Rapaz Rapaz Vem cá Não é fácil não Cansei Você estava fazendo com a mão diferente Então vai Moça do céu Vocês pensam que é fácil Mas não é não Quebrou Cansei Ah não Sim Não dou conta não Deita Pode deitar Anda Pode deitar Pode deitar Anda Pode deitar Deita Deita Nossa senhora Mais foco Quisando se Quisando ao pé Nossa Você é doido Peraí Peraí Moço Nossa Você é doido Moço Quebrou? Não sei Nossa Não, isso aqui é sujo Nossa O bobeia quebrou Tá Tá doendo demais Agora fodeu Olha minha mãe Preocupada Com você Não sei Nossa Nossa Que pisou mesmo Pisou aqui Ai Nossa Acontece Moçada Acontece Olha lá Viu Moçada Vamos ver O que aconteceu Com o Pepe Agora não é volta Aí pra vocês Mas ficou Pepe Só pisou Calma aí Moçada Agora não é volta Fala galera Não consegui Fazer o embaixador Deitar Nossa Infelizmente Olha o pé aqui Nossa Você tá Não enxergou já Já enxergou Tá Será que quebrou? Não sei Cena do próximo vídeo Até o próximo vídeo O próximo vídeo vai tentar fazer deitar de novo Quebrou não Você é doido? Não sei Você tá com o pelo até dentro da boca dele A minha mão Talvez Talvez quebrou Talvez quebrou Talvez quebrou Tá doendo Sabe por que que não quebrou? Porque você tá conseguindo mexer nos dedos Ainda que tu suxa Só que tá quente Vamos lá pôr no gelo lá Vamos lá pôr no gelo Bora lá Moçada Acompanha em ouvido Bora ver o que que vai acontecer com o Pepe Olha Tá ruim E aí Pepe O que que você tá falando? Nossa Tá doendo demais Pega um copo d'água lá pra ele mãe Tá Tá doendo demais Acho que vou ter que ir no hospital Nossa É vai lá Eu acho que quebrou Estar Não mas essa água ainda é gelada Ai Tá porra Gente, olha Olha Show mesmo Ai Meu pelo Ai Meu pé Nossa, Estar Quer ir lá no estado? Acho que eu quero Pega a água aí Nossa Acho que quebrou Acontece Ainda bem que não fui eu Moçada Tá porra Quem não está Onde vai agora Meu Eu tô só me lascando Lá no Jackson Eu tomei um tombo Aqui Eu quebrei o pé Quebrou não Nossa Será que que quebrou? É moçada Vamos esperar Aqui agora Não é volta Qualquer coisa Ainda foi no hospital Ainda vai gravar pra vocês Hein Vai lá fazer deitar Eu? Vai Vai Agora nós voltamos Moçada Esperar o Pepe Tomar um remédio Porque quando a gente vai lá no hospital Fala galera Estamos aqui agora com o Pepe O Pepe tá aqui ainda Tá doendo muito Infelizmente Nós vamos ter que ir lá no hospital E a mãe vai levar ele lá agora A gente vai lá Chamar Vai cá Vai ter que levar o Pepe no hospital Infelizmente acontece né Não era pra ter acontecido Era pra mim ter feito o bicho deitar Mas o bicho não quis fazer Não quis deitar Então aconteceu isso E o Pepe já tá Agora tá bom Nós vamos lá no hospital Mas nós não vai gravar lá dentro Porque não pode Mas nossa Enchou mesmo hein Fih Você tá doido Toma bola seu pé Então é isso aí Pepe Manda um beijo aí pro povo Mas eu não vou regar não Com 150 mil Eu vou montar no chumbinho Até de pé quebrado Rapaz Se o embaixador fez isso Imagina o que o chumbinho vai fazer com você Vai fazer nada Vai não? Não vai fazer nada Então vamos ver E aí eu sou ele Meio chai lá Rebeta botão Dessa vez foi o meu Então galera Esse daí foi o vídeo Quem gostou deixa o dedo no like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tamo indo agora lá no hospital Levar o Pepe Depois nós tem mais Nós falei pra vocês O que aconteceu com ele Mas ele vai ficar tudo bem Só foi uma chocadinha de leve E até o próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho